Primeiro, o astronauta brasileiro lança livro dentro da universidade. Grande nome da publicidade se apresenta e inspira estudantes na PUC-Minas. E no estúdio, saiba mais como fazer a sua parte para preservar o meio ambiente. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! O astronauta Marcos Pontes veio até a PUC-Minas e contou um pouco da sua experiência no espaço. No encontro que fez parte da Semana de Astronomia, sediada pela universidade, ele ainda lançou o livro Missão Cumprida. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, foi recebido no Museu da PUC-Minas para lançar o livro Missão Cumprida. O público estava curioso para conhecer de perto o autor da obra, o único brasileiro a participar de uma missão espacial. Muito emocionante, eu faço física, meu sonho é me aperfeiçoar mesmo, é astrofísica. E eu acho muito interessante a gente aprender, saber como foi a experiência e descobrir como ela veio por cima, em outro ângulo. O lançamento do livro e a palestra de Marcos Pontes fizeram parte da programação do Encontro Regional de Astronomia, sediado pela PUC-Minas. Um dos objetivos do evento foi destacar a importância das pesquisas científicas ainda vistas com preconceito no Brasil. Exatamente mostrar que o Brasil pode ser sim um país de ciência, uma coisa que hoje não é. Por exemplo, quando você vai pedir um patrocínio para um projeto, uma viagem, alguma coisa relativa à ciência, quando você fala a palavra ciência, parece que você está falando o nome de um monstro. Todo mundo se afasta, ninguém quer participar. Eu acho que tem que mostrar que é possível sim realizar a ciência no nosso país. Vão parar de pagar os gringos para consertar a satélite para a gente, né? Ver de perto um astronauta de verdade. Sonho de muitas crianças. Fernando era um dos participantes mais atentos da palestra. Sabe o que ele quer ser quando crescer? Eu quero ir no espaço para crescer como é que é lá. Entre a sessão de fotos e a palestra, Marcos Pontes contou como nasceu o desejo de ser astronauta. Eu sonhava em ser piloto, primeiro. A ideia era sair do chão, voar. Mas eu confesso que eu subia muito, não que eu estou recomendando para as crianças fazerem isso, porque a minha casa era baixinha e tinha um telhado pouco inclinado, então eu subia no telhado à noite e ficava olhando, fazia uma observação, mais admiração das estrelas ali. Eu gostava muito. Para o astronauta, a oportunidade que permitiu ampla repercussão da experiência que viveu no espaço, favoreceu a ciência e a tecnologia no Brasil. Também influenciou uma geração de estudantes. Sem dúvida, os resultados da missão centenária podem ser traduzidos em resultados científicos, tecnológicos. Nós certificamos um produto de resfriamento, controle de temperatura de satélites, inclusive. Então, tem esses resultados mais imediatos, eu diria. Mas tem um resultado que é intangível, é difícil de você medir, que é o futuro da ciência e tecnologia. Então, muitos jovens passaram a se interessar pelas carreiras de ciência e tecnologia, graças àquele maluco que estava lá fazendo experimentos com eles e falando sobre quanto legal que é trabalhar com ciência e tecnologia. Então, esse é um dos resultados que a gente não consegue medir por enquanto, mas lá no futuro, daqui a uns 30 anos, a gente vai ver muito claramente esses resultados. Publicitário Alex Miranda vem até a PUC Minas e tem um bate-papo diferente com universitários. O diretor contou para os alunos um pouco da sua experiência profissional e incentivou todos os espectadores da palestra. Produtor e diretor publicitário, Alex Miranda esteve na PUC Minas para divulgar o seu primeiro longa-metragem, comercial contra a história da produção de filmes no país, trazendo no documentário grandes nomes como Marcelo Serpa e Washington Oliveto. Eu tinha vontade de realmente poder retratar tudo o que eu vivia dentro da propaganda, da publicidade, fazendo comercial de televisão, o que eu tinha que conversar com os criativos, o que eu tinha que viver de angústias, glórias, e resolvi juntar todo mundo, as grandes esferas da propaganda nacional praticamente, e botar eles para falarem sobre esses assuntos, sobre as relações, como é que quando o cara não aprova um filme, por que ele não aprovou, ou com quem ele gosta de trabalhar, com quem ele não gosta, que essas pessoas têm egos muito fortes, assim, e acabam não se falando umas com as outras. E aí, de alguma forma, eu coloquei todo mundo junto, e aí o resultado é muito bom, porque ninguém está ali por acaso, né? Podem ter grandes egos, mas são grandes cérebros também. Assim como todos os estudantes que assistiam a palestra, antes de chegar a produzir longas, comerciais e videoclipes, Alex Miranda precisou decidir qual profissão seguir. Eu precisava decidir o que eu ia fazer, para o que eu ia estudar, né, na faculdade, e eu vi um comercial de televisão. E aí, quando eu vi aquele comercial de televisão, me deu um... parece que veio um negócio de dentro, assim, e falou assim, é isso que eu vou fazer, eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso ficar bom para as pessoas assistirem e dar certo. Aí eu desci no meu prédio e encontrei uns amigos e falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Cara, é, qual é? Eu falei, vou dirigir comercial de televisão. O pai de um grande amigo tinha uma produtora e esse foi o primeiro passo. Conheceu todo o processo como assistente de produção, mas... É, a partir daquele dia, o meu olho o tempo inteiro era para o... Ficava no diretor, só que eu trabalhava, o meu ganha-pão era produção. Mas o meu olho era no diretor o tempo inteiro. Eu estava ali como uma... como você está numa faculdade, aproveitando o máximo possível do que ele conversava com os clientes, com o câmera, como era a relação com o diretor de fotografia. E com o tempo eu vi que aquilo estava acrescentando muito, muita experiência. Me convidaram para fazer um videoclipe para uma banda que chamava Pavilhão 9, de hip-hop. E aí eu fiz esse videoclipe e esse videoclipe ganhou o VMB. Aí ganhou... aí foi convidado para ser exibido no Fantástico. Da noite para o dia deu uma virada assim nas coisas. Aí eu comecei a ter convite para fazer muitos clipes, aí foi Raimundo, Silvete Sangalo. Hoje são 109 videoclipes e mais de 500 comerciais no currículo. Lógico, daquele dia no estúdio, para chegar nisso foi muita ralação, assim. Praticamente foram cinco anos que eu trabalhei sem ter uma perspectiva financeira nenhuma, assim. Eu ganhava praticamente hoje o que seria uns 500 reais por mês e trabalhava de noite, de noite, de noite, de noite. Mas eu parecia que eu queria pagar praticamente para viver tudo aquilo que eu estava vivendo. Para Alex Miranda, ser publicitário não é assim tão difícil de sintetizar. Para mim é energia em play, assim. Conservação do meio ambiente e sustentabilidade. Essas são as temáticas propostas ao redor do mundo inteiro frente à destruição que o planeta sofre. Eu recebo aqui no estúdio a professora Denise Pereira. Ela que é representante do Núcleo de Saúde e Meio Ambiente da PUC Minas. Professora, seja muito bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Vamos falar agora de um dos grandes desafios do meio ambiente do Brasil. Esse ano é o ano das florestas, da defesa das florestas. Qual seria o desafio do Brasil, já que ele tem que ter uma grande parte do seu território coberto por elas? Bom, acho que é um ano também de muita controvérsia em relação às florestas. Quer dizer, quando se vota o Código Florestal, diante de tantas polêmicas, de tantas manifestações contrárias, de tantas indefinições sobre o quão adequado ele pode ser para o país, acho que isso reflete exatamente essa complexidade e essas contradições que estão colocadas pela política de desenvolvimento e crescimento econômico em contraposição a uma política de melhoria da qualidade da vida, de garantia de um planeta mais saudável para que todos possam viver também. Então, essas formas de apropriação e uso dos territórios, apropriação e uso dos recursos e dos bens naturais, impactam efetivamente, imediatamente as florestas. Então, acho que o importante seria construir políticas públicas extremamente sólidas para garantir melhores formas de uso desses recursos e de conservação. E mais importante, talvez, ainda seja cumprir rigorosamente a lei, exigir que as leis sejam cumpridas. Eu acho que o Brasil padece de uma prática de fragilização das instituições e das leis. É o que a gente assiste, por exemplo, com os licenciamentos ambientais, que a gente vê com frequência que licenças são concedidas para diferentes tipos de empreendimentos, a despeito de todo o impacto dos problemas e, sobretudo, dos conflitos sociais e ambientais que eles geram. No caso das florestas, é a mesma coisa. Muitos licenciamentos para grandes empreendimentos em áreas de florestas, nos quais a gente pode perceber uma fragilidade dos órgãos ambientais para impor argumentos, contrapor argumentos e garantir o cumprimento da lei. E voltando a essa discussão para dentro da universidade, essa semana a PUC está promovendo eventos que promovem uma discussão sobre o meio ambiente. Vamos falar um pouquinho deles? Então, a gente vai promover a quarta semana do meio ambiente, em paralelo ao terceiro seminário de integração ambiental da PUC Minas. Então, são duas iniciativas que aconteciam de modo separado. A primeira, coordenada pelo curso de Ciências Biológicas, em algum momento, com apoio da Proreitoria de Extensão. E a segunda, promovido pela Proreitoria de Extensão, com apoio de todos os cursos da PUC envolvidos com a questão ambiental, inclusive com o curso de Ciências Biológicas. Então, esse ano, a opção foi para articular os dois eventos, para construir um evento com mais fôlego e com matemática mais diversificada. E o desafio desse evento seria conscientizar os jovens que estão se formando agora? Eu acho que conscientizar os jovens é a grande missão que talvez a gente possa atribuir à universidade e à nossa geração. mas também acho que disseminar, difundir conhecimentos que vão permitir essa cadeia de conscientização. Acho que os adultos também precisam muito de conscientizar-se sobre as questões ambientais, sobretudo aqueles adultos que são os decisores sobre as políticas públicas, sobre as decisões ou sobre as questões que definem, enfim, que implementam empreendimentos, critérios para o uso dos recursos, formas de interferir, intervir numa realidade e que muda a vida de todas as pessoas, toda a comunidade, toda a sociedade local. E como que a universidade pode se posicionar frente a essas políticas? Acho que a contribuição da universidade é extremamente importante, pode vir de várias fontes. Uma é, pela via da pesquisa, a produção do conhecimento, a releitura da realidade em todas as suas dimensões, com toda a amplitude dos campos de conhecimento que se encontram na universidade. Por outro lado, acho que a extensão. Eu acredito na extensão universitária como uma grande força capaz de promover, em conjunto com a sociedade, a reflexão sobre os problemas, as demandas, as necessidades e a transformação dessa reflexão em soluções, proposições e, portanto, em novos conhecimentos. Então, como um processo de ensino na sua essência, de ensino e de aprendizagem na sua essência, porque a extensão se faz com professores e alunos, numa relação construtiva com a sociedade. Então, o que fazer é esse? Fazer a reflexão sobre os problemas, sobre as necessidades e sobre as proposições, numa perspectiva mais construtiva, numa ação mais coletiva. E esse fazer é múltiplo. Desde contribuir para que as pessoas aprendam a pensar sobre o que consomem, como consomem e como não desperdiçam recursos e como podem construir novos usos para velhos recursos, novos recursos podem ser descobertos. E não só os alunos, né, professora? Toda a sociedade pode fazer a sua parte. Claro, toda a sociedade. Acho que, nesse caso, não há separação. Não há classe social, não há categoria profissional. Eu acho que é uma ação realmente conjunta, coletiva, em que cada um é tão importante como o conjunto das pessoas que habitam o lugar, que usufruem do planeta. Professora, eu agradeço muito a sua presença aqui no Espaço PUC. Muito obrigada. Eu também agradeço em nome da Proex. O Espaço PUC fica por aqui. Mas você continua conosco pelo e-mail espaçopuc.minas.br. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pela PUC-TV, às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite. Eu agradeço muito a sua companhia e te espero amanhã. E aí